Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai analisar a música You Can Hold My Heart da banda de K-Pop Monsta X Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Vamos lá então Beleza, aqui ele tá falando pra mim que uma voz meio, como é que é? Uma voz bem arrastadinha, mas não uma arrastada aqui na garganta, uma arrastada que parece cacpeguiça É só, uma arrastada parece uma sonoridade meio de malandro, assim, na voz, sabe? Na, 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 na... Na, 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 na... É aquela coisinha sem força nenhuma, sem pressão de ar nenhuma, né? É bem soproso, bem soproso também, mas não é um soproso na voz que deixa uma sensação de... Parece que você tá cantando uma música de nina. É só uma música que eu conheço vocês falando E aí, tudo bem com você? Tipo isso Aqui eu já coloco mais um Bem projetado Bem aqui, na máscara Mas o que é muito legal é que os graves dele É deixar tudo aqui Ele tira toda a força E deixa só uma voz sombrando Assim Que legal o que ele fez aqui Ele ficou meio que uma regiãozinha de passagem Parece uma região de passagem Que não é nem um falsete masculino E nem uma voz de peito É meio que uma regiãozinha de passagem Não é? Viu que não é falsetado? Não é nem falsetado Nem É uma coisa bem entre essas duas coisas Né? Aqui ele já fez a oposta Ele já jogou Ele já tirou da região de passagem Ele jogou mais Apertou um pouco mais o fluxo de ar Deixou ele mais Mais cheio A voz mais cheia Aqui Aqui a voz dele É mais agudinha É meio que tal, né? Aí Ele jogou assim pra cima Ainda na Nessa região aqui Não foi falsete Também Foi na região feio Mas pra cima Né? Com mais volume Ah, aqui Agora ele já tem falsete Ele jogou um negócio Eu adoro esse truquezinho de voz Que é bem legalzinho Que é quando você faz um roquinho Um fraizinho Esse Né? E aí depois Joga uma parte assim Mais leve E aí É bem bonitinho isso É bem legal de fazer Bem bonito Fica assim com força também E aí A gente começa a ver You can't hold my Né? Pessoal com essa cabrinha também Ficou bem bonito assim Uma interpretação bem bonita, né? You can't hold my You can't hold my Oh, oh, oh Parece... Devagarzinho eu fico muito feliz fazendo Um peso rapidinho Fica tão bonito, né? You can't hold my Oh my Né? É... É a técnica do fluxo de ar É a técnica da cabra de voz Fazer assim Ajuda, né? Que nem ele fez com esse Ah... Ah... Jogou lá pro falsete, né? E aí Você faz tipo You can't hold my You can't hold my Pra deixar... Um pouquinho Antes pra deixar de uma voz De jeito You can't hold my You can't hold my You can't hold my Entendeu? Essa quebra de voz Esse roquinho Se você deixar a voz No mesmo lugar do corpo You can't hold my É mais fácil de fazer a quebra Bastante energia O que é que tem? Mais uma vezinha Eu gostei dessa estrutura Assim que mais uma vezinha Que a música O moço tá cantando O moço é que não sei o nome, tá? Mas ele tá cantando E aí Aquela vozinha assim Meio charmosa Digamos assim, né? Na, 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 na Mais... Mais, né? Mais soprosa E tudo mais Ele ainda joga muita voz, né? Mas é o próximo Depois dele O próximo que cantar Depois dele Vai jogar um pouco mais de voz Joga um pouco mais Mas também tá bem suavezinho A voz Acho que é mais jeito de cantar De cada um Em si Porque esse Esse segundo cantor aí Ele podia ter Jogado a primeira voz Pra ele fazer Que nem o primeiro Que cantou, né? Podia ter jogado um pouco mais de voz Mas aí Foi mais uma coisa Do próprio cantor Eu acho Que seja isso Mas como funciona muito bem Um cantando mais Um suavezinho Meio sedutor E o outro cantando Um pouquinho mais forte Mas ainda Um forte mais suave Uma uma Na, na, na Uma coisa muito pesada É uma coisa mais leve Mas ainda mais voz Entendeu? É... E casou bem As duas coisas aqui Uma dobra aqui Bem legal Enquanto Uma aqui tá cantando Na voz Plena, natural A outra Cantando uma falsetinha Lá no gudo Eu só não entendi aqui Se tipo Essa vozinha mais alta É um efeito Claro que Tem alguém cantando Mas se olha Eu não sei se vai ficar com um efeito Ou ainda tem que entender muito bem Ele joga pra cima Lá no gudo É tipo Uma... É um fluxo de ar Sem... É a técnica da queda lá, né? Aquela que eu falei anteriormente Só que incompleta Né? Nã, 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 nã Ele joga O fluxo geralmente Tem que aumentar Pra você conseguir fazer a quebra Entendeu? E a voz Dá uma leve diminuída Aqui ele já não fez a quebra, né? Ele fez... Não sei se ele fazia Não sei se ele fazia Não sei se ele tá fazendo Não sei se ele tá fazendo Não sei se ele tá fazendo Eu tô ouvindo aqui Parece que ele tá fazendo a quebra Não, não tá fazendo a quebra aqui Não, não tá fazendo a quebra aqui Que é também porque esse daqui é o segundo refrão Já tá tipo chegando no fim da música Então a música até que tá... Aqui é tipo o auge da música Ela já tem que tá mais forte mesmo E essa... Essa quebrinha aqui Ela cabe... Ela coube no começo da música Ali no primeiro refrão Porque é o primeiro, né? Então a gente pode dar uma relaxada na voz Né? Aqui uma coisa mais sem... Sem pirulas Só se for mais legal E eu quero amar Entendeu? Fica mais legal Ó, quando você e ele fazendo aqui o... 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 Olha ele fazendo aqui, ó... O... 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 Né? É bem legal se você souber usar, né? Você coloca esse frasinho aqui no mês da frase, soa um charme na voz, ou até mesmo só, é tipo um, é uma tecnicazinha que deixa a voz muito, que deixa a música muito bonita, né? Depende da música, claro que você também não pode abusar, né? Tudo, o menos é mais. O primeiro, parece que ele fez no primeiro e no segundo, não. E aí no segundo, you can hold my, direto. Muito bem, então. Eles têm uma ótima interpretação, até mesmo porque geralmente, pelo que eu ouvi falar lá na Coreia, antes deles irem para os palcos, começarem a se tornar uma banda dessas mais famosas, eles fazem testes para determinadas gravadoras e tal, as empresas, e aí os que passam o teste, eles são treinados, né? Eles fazem aula de canto, aula de dança, por isso que você vê que os K-idols, digamos assim, todos eles sabem dançar e cantar muito bem. É porque eles treinam, eles têm treinos antes deles irem para os palcos, né? Não antes de ir para os palcos, mas assim, antes de começar a dançar, formar uma banda, entendeu? Então, são várias pessoas, ali dentro daquela gravadora, digamos assim, vários treinis, né? E aí depois de um tempo, eles pegam e juntam alguns deles para determinar a banda, aí depende, aqui no caso tem seis caras, e aí tem outras bandas, tem outros grupos, que eles têm três, né? Se eu não me engano, Chilery One, enfim, não lembro agora, mas aí depende muito deles, o que funcionários vão lá e fazem, né? Mas eles têm uma ótima interpretação, um ótimo jeitinho assim de cantar nas músicas, justamente por causa disso, uma boa técnica por conta disso, por conta do treino que eles têm antes de começarem a ficar famosos, entendeu? É por isso que dá tão certo os grupos de K-pop, por conta desse treino antes, por isso que todos eles dançam muito bem, todos eles cantam muito bem, interpretam muito bem, né? Tem uma presença de pau muito boa também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!